Quando tu ficaste no interior, sozinho, no interior, não tem cinema no interior. Não, em outra época, né, Ivete? É, não tinha nem DVD na época. Não tinha, não tinha, o telefone era uma tristeza, celular não existia. Celular também não existia. Pois é, o que tu fazias daí? Terminado o expediente? Ah, pois é, eu me recordo isso aí em Rosário do Sul. Em Rosário do Sul, eu comecei a ter problema de insônia. Comecei a ter problema de insônia. A noite ficava mais comprida ainda. Não, não, e eu fui no médico, disse, doutor, eu tô com problema, eu acordo todo dia 4, 5 da manhã e não consigo mais dormir. Daí ele começou a fazer algumas perguntas para mim, disse, meu que horas tu vai dormir às 9? Diz, bom, então começa a dormir às 11. Porque não tem tempo de sono, não tinha o que fazer. Eu não gostava muito de ver novelas, essas coisas assim. Então eu lia um pouco e ouvi uma música e ia dormir. Tentei estender um pouquinho mais a leitura. Pois é, e na época tu não estavas escrevendo, mas agora tu tá com essa revista da Infância e da Juventude e vocês que criaram agora. Sim, nós criamos, não, já faz alguns anos, mas ela tá, já tem uns 15 volumes, já, ela é, permanentemente. Eu fui o primeiro diretor da revista da Infância do Tribunal, mas depois de um tempo, como tá com muito trabalho, passei para outro colega, mas ela continua sendo editada e sempre trazendo material novo, artigos, sentenças diferentes, para poder auxiliar os colegas. Aquele colega que tá chegando no interior agora, que não tem experiência, que ele já conte com a experiência dos outros colegas que já estão há mais de 20 anos na carreira. Tu colaboras escrevendo para essa revista? Já, já colaborei várias vezes, já colaborei, sim, já tem artigos, sentenças. Me lembro que uma sentença, bem interessante que tá publicada na sentença, eu não sabia como decidir um processo. E eu fui buscar a solução no teatro, no Brecht, no Círculo de Giz Calcasiano. Que duas mães, duas mulheres disputavam o mesmo filho e fizeram, e começaram a arrebentar a criança no meio. E aquela mãe, que era não biológica, disse, não, leva, porque a criança não pode ser prejudicada. E daí foi com ela que a criança ficou. Ou seja, tu tinhas assistido ou tu tinha lido? Tinha lido, tinha lido o Brecht. Ou seja, tu tinhas assistido, agora eu vou mais a teatro. Como é que tu escolhes o espetáculo? A minha esposa que escolhe. Ela que abre e me convida eventualmente. E tu és um bom companheiro, ela te convida eventualmente, tu és bom companheiro? Não, hoje eu tô com preguiça. Hoje eu acho que eu tô mais companheiro. Como eu tô com a vida pessoal mais organizada, eu tô mais disposto, porque o Juizado da Infância te tomava tanto no dia a dia, que chegava em casa moído, tu não queria fazer mais nada. E hoje eu tô mais disposto a acompanhá-la. Tá, me explica um pouquinho mais esse teu cansaço. Porque tu trabalha mesmo o número de horas. É, mas pensa em passar dentro de uma sala de audiência, o dia inteiro, ouvindo só a desgraça dos outros. Ouvindo criança vítima de abuso sexual. Decidindo se as pessoas vão perder ou não vão perder os filhos. Quem é que vai ficar? O problema o tempo inteiro. Não tem vaga em abrigo. Tá, sempre, tu chega no final do dia, uma coisa é trabalhar organizadamente, só com problema o dia inteiro. Eu acho que um médico que trabalha num posto de saúde da comunidade, deve chegar em casa com o mesmo problema, né? Porque tem que dar uma solução e ela nem sempre tá tão simples assim. Quando tu pediste a reclassificação pra vara da infância e da juventude, tu sabias que tipo de trabalho tu ias enfrentar? Sabia, sabia. Porque em São Leopoldo não foi muito diferente. Não foi. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar, voltar a trabalhar com a infância, especificamente infância e juventude. E fiquei 13 anos, eu podia ter saído antes. Eu recusei a promoção pro tribunal durante dois ou três anos, se eu puder ser desembargador há mais tempo. Mas chegou num momento que eu achei assim, olha, minha contribuição aqui já foi essa, vou continuar na área, mas vou seguir na carreira. Agora tu estás projetando a tua aposentadoria? Tô. Quanto tempo falta? Faltam quatro anos, mas tô pensando que ainda, eu quero verificar alguma coisa que, dentro dessa área da infância, ou do direito de família, voltar a estudar mais especificamente, não tem nada definido. Tô fazendo um projeto nesse sentido. que inclua também, eu não quero, que inclua a família também, porque senão cada um vai pra um lado nessa fase da vida. E ao mesmo tempo pra aposentadoria da tua mulher também? Ela já tem, mulher se aposenta antes, né, em vez. Ah, já tá pronta ela. Ela já poderia estar aposentada, mulher no Brasil se aposenta antes. Então, mas ela tá trabalhando. No teu caso, é mais interessante permanecer e ir atuando nessa área do que passar a fazer advocacia? Eu não digo necessariamente advocacia. Eu acho que dá pra fazer outras atividades, como consultor, de instituições como a Unicef, ajudando a organizar o sistema de proteção, o sistema sócio-juvenil, do que necessariamente advogar. A advogacia é uma parte importante, mas não é a única fora do sistema de justiça. E como tu dizes, o adolescente não procura advogado, né? É, mas se fosse fazer pró-bônus sem cobrar, não teria problema. O salário que eu ganho dá pra viver, não preciso de mais dinheiro. E também tô numa fase da minha vida que não vou atrás de dinheiro. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, né? Tenho casa, minhas filhas estão formadas, isso aqui. Então, tem que fazer algo que dê prazer. Em termos de Brasil, o que tu acha que tá faltando nesta área da infância de teoria? O Brasil é muito grande. Nós temos excelentes experiências em todos os estados e temos péssimas realidades em todos os estados. O Brasil é um continente, não dá pra dizer, eu digo assim, eu conheço experiências maravilhosas em São Paulo, que é aquele estado riquíssimo, e péssimas experiências também. Então, o que tem que fazer é mudar um pouco da cultura, da cultura do povo, que infância, mas isso só tem 20 anos lá, que criança é um sujeito de direitos, que criança não pode trabalhar, que criança tem que estar no colégio, que criança não pode apanhar, que tem um sistema de saúde adequado, trabalhar, mas que isso não seja uma função da mídia, que as pessoas já saibam disso. O Rio Grande do Sul é diferenciado nesse sentido, não é? É um pouco melhor. E com relação a limites não colocados na criança, como é que nós, Rio Grande do Sul, estamos? Não colocados. Olha, eu acho que estamos no mesmo, o Brasil é uma cultura de poucos limites, né? As pessoas têm muitos direitos e muito poucas obrigações. Eu acho que é uma questão cultural brasileira. As pessoas não respeitam o trânsito, elas não respeitam a questão de pagar os seus tributos adequadamente. Não, tem várias questões que não respeitam e acham normal aquele negócio, procuram tirar vantagem de qualquer coisa. E isso é passado para crianças. Eu canso de ver em supermercado, não abram produtos, e pai abrir e dar para os filhos dentro do supermercado. Eu fico olhando assim, está ensinando a começar a transgredir. Ah, mas eu vou pagar. Mas tem uma regra lá, que é do estabelecimento, que diz, não consumam produtos dentro. É, eu acho que é uma questão cultural das pessoas saberem que observar a regra é bom para todo mundo. A sociedade não vive sem regra. Pois é, tu está preocupado com os direitos da criança, agora a gente tem que, de repente, se preocupar com os defeitos do adulto, né? Isso aí tu acaba de falar. Por exemplo, na escola, as crianças hoje estão com uma prepotência em algumas escolas, em algumas crianças, que são assustadoras, tem professores apanhando atualmente. Não, eu tive um caso ali na Justiça da Infância e da Juventude, não vou citar o colégio, mas o colégio bem conhecido aqui em Porto Alegre, que o adolescente estourou um banheiro. Estourou, botou uma bomba lá e foi expulso do colégio. E os pais contrataram um advogado para entrar em juízo, para tentar reverter a decisão do colégio para ele voltar, porque ele tinha o direito à educação. Por óbvio que ele perdeu a senhora, não, ele vai estudar, mas vai estudar em outro lugar. Ele não vai desautorizar completamente aquela instituição que agiu adequadamente, deu o direito dele se defender, porque ele não tem limite nenhum. Certamente não tem limite nenhum em casa também. Mas isso aí passa muito pelos pais, e tem que saber que isso vai estourar em algum momento. O limite que eles não deram, alguém vai dar ali adiante. Ou seja, ele tem direito à educação mesmo. Tem. A educação em casa. E tem um jurista argentino, Emílio Garcia Lopes, que ele diz que na falta de regra, não é que não vai existir regra, vai existir a regra do mais forte. Isso aí. Desembargador, lamentavelmente o nosso tempo está terminado, mas eu gostei muito de conversar contigo e poder, diante dos nossos telespectadores, colocar todas essas coisas que tu colocaste. Muito obrigado pela oportunidade, Vete. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.